O Festival Internacional de Documentários É Tudo Verdade estreou nesta sexta-feira e segue até o dia 17 de abril nos cinemas do Rio de Janeiro e de São Paulo. Aqui no Rio de Janeiro eles estrearam com o filme As Incríveis Artimânias da Nuvem Cigana, filme que inclusive em breve vocês vão assistir aqui no canal curta também. Bom, nós conversamos com os diretores Paula Vieira e com Cláudio Lobato e eles vão contar para a gente que nuvem é essa e quais foram essas artimânias. É só checar. Uma palavra escrita é uma palavra naldita, é uma palavra maldita, é uma palavra gravada, como gravata, que é uma palavra caiada, como goiaba, que é uma palavra gostosa. Meu nome é Paula Vieira, eu sou produtora e diretora deste filme As Incríveis Artimânias da Nuvem Cigana, junto com o Cláudio, que também é personagem e autor do argumento. A Nuvem Cigana era um grupo, um coletivo de artistas que atuou na metade final dos anos 70, um pouquinho dos anos 80, e do qual o Cláudio Lobato fez parte como uma espécie de mascote. Era produtor gráfico das publicações e era, na verdade, era uma editora que publicava livros de poesia e depois revistas e calendários e outras obras e que fazia festas de lançamento. E as artimanhas nada mais são do que essas festas que eram festas que tinham, eram multimídia, né? Eram vários tipos de manifestações, além da literatura, que começaram a fazer parte e isso foi durante a ditadura. A trajetória interna da palavra, o momento de ser, o é, preciso, claro, suave e amargo, arte manhã. Eu acho que a gente, através do grupo, como justamente o grupo tinha vários tipos de atividade, além da poesia que era editada, tinha um bloco de carnaval, se jogava futebol, a pelada era um ponto de encontro entre artistas e produtores, a gente conseguiu fazer meio um retrato de uma geração, ou pelo menos de um segmento dessa geração que viveu sobre a ditadura. E procurou uma alternativa de se manifestar que era ligado diretamente com a maneira de viver. Então, eu acho que é isso que o filme traz de mais interessante, ou uma das coisas mais interessantes, essa junção de arte e vida, né? A forma como as pessoas conviviam e trocavam, e dessa forma de convivência saiu um produto que era justamente quase que uma reação à repressão que a época passava, né? E de uma certa forma também meio um convite, né? Para que as pessoas se integrassem. Eu não quero mais nenhuma chance E eu não quero mais Rebuste As Incríveis Artimanhas da Nubem Cigana, está tendo a estreia mundial agora na abertura do festival É Tudo Verdade aqui no Rio. Depois disso, ele vai estrear mesmo aqui no Canal Curta, que é nosso parceiro desde o começo, até a Sinapse é coprodutora. E espero que vocês vejam e se divirtam, que é um filme para vocês se entregarem, relaxarem e se divertirem. É o documentário do Borg. Vai tomar uma festa, vai dançar até o sapato de preparar. Aí eu paro, tiro o sapato e danço o resto da vida. Contando com artistas como Tung e Arthur Bispo do Rosário, a Mostra Nós discute relações de afeto. Dá só uma olhada no que a gente conversou com a curadora. A exposição Nós conta com 10 artistas contemporâneos, que são Alexandre Sá, Ana Miguel, Ana Maria Maiolino, Arthur Bispo do Rosário, Cristina Salgado, Daniela Matos, Renato Bezerra de Mello, Léo Aires, Ricardo Basbaum e Tunga. São artistas de diferentes gerações, com obras em diferentes suportes, como vídeo, estandartes, como no caso do Bispo, com bordado, performance, escultura, instalação. A exposição parte desse título curto, a ideia de nós, tanto como primeira pessoa do plural, o eu, o tu, o eles, a vida em relação, pensando o ser humano como um ser subjetivo, mas também um ser em relação, como plural de amarração, nó, entrelaçamento. Então, pensando as relações de afeto no mundo contemporâneo. Então, de que modo os afetos são o nosso calcanhar de Quiles, de que modo eles são a nossa força. No caso, por exemplo, do Arthur Bispo do Rosário, que foi um artista que viveu a maior parte da sua vida na colônia Juliano Moreira, ou seja, dentro de uma instituição psiquiátrica. Então, a gente tem duas obras que ele faz referência diretamente à Rosângela Maria, que foi uma estagiária, psicanalista, que conviveu com ele, que foi o grande amor da vida do bispo. Então, pensar também essa relação entre os artistas e dentro da própria produção dos artistas, como esses nós podem ser tecidos, nós conceituais, nós formais, temáticos, etc. A gente conversou com a Lê Clark, neta da lendária artista Ligia Clark, e com o seu sócio, Nuno, sobre suas criações no estúdio laboratório Mameluca Design. A Mameluca é um laboratório que eu e Nuno criamos com a ideia de a gente poder fazer experiências, sem a necessidade de um mercado específico, sem a necessidade de um material específico, um preço específico, que a gente queria muito criar um diálogo mesmo entre a gente e as peças, com conceitos, ideias e nossos pensamentos. A primeira coleção que a gente fez inspirada em alguma coisa específica foi a Ligia Clark, que foi minha avó e eu trabalhei na fundação durante 10 anos. As estruturas de madeiras, que são as caixas de fósforos, foram inspiradas na Ligia Clark, nas estruturas de caixas de fósforo que ela criou na década de 60. É uma brincadeira de abrir e fechar caixas e você consegue travar as caixas transformando ou num bar ou numa mesa ou numa estante. As peças da Mameluca têm uma coisa muito interessante, que é elas nunca têm uma só função. Elas sempre podem ser ajustadas, podem mudar as funções. A última coleção chamava-se Tropicando. Antecipámos a celebração dos 50 anos da Tropicália. Estudámos muito, 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 muito. Tivemos muitos protótipos até conseguir realmente chegar nas peças que espelhavam o que é que tinha sido esse movimento para o Brasil, tanto na área da música como na área da cultura como na área do teatro. Temos um armário que é o armário Vertigem, que é todo feito com cordas de guitarra, que a ideia era realmente trazer para uma peça a mesma distorção, só que em vez de sonora que trazia a guitarra elétrica, pusemos as cordas no móvel, que já não é uma coisa normal e a disposição delas também gera sempre um desconforto visual. Eu acredito que todas as nossas peças elas poderiam ser repensadas para uma escala industrial. A questão é que a gente quer ter a essência de colocar a mão e cuidar da peça, então a gente prefere trabalhar bastante em uma peça, a gente consegue criar mais. O cantor e compositor Jalu veio lá do Pará com suas performances multifacetadas e a gente bateu um papo com ele lá em São Paulo sobre seus trabalhos mais recentes. Dá uma olhada. se eu tivesse um refrão tudo isso ele iria arrematar a tentativa falinda tantas delas que pergunto pra mim também se passou mas quanto mais estúpido eu me mostro mais eu sempre respondo essa pergunta dizendo que é a minha vida as minhas influências é exatamente isso a minha vida o caminho que a gente segue nesse labirinto invisível de escolhas e possibilidades é isso é uma reflexão do dia a dia dos momentos do que aconteceu do que não aconteceu eu cresci no Pará no interior do Pará numa cidade chamada Castanhal então vivenciei muito as festas de aparelhagem muito mais no interior do que na capital que é outra voltagem outra perspectiva tem cuidado em todos os sentidos desde o clipe até o show que é uma desconstrução total do que se entende por banda e os clipes é sempre buscar uma via alternativa nunca ser óbvio porque o que a gente já viu ser feito a gente já viu ser feito já aconteceu já fizeram então a ideia é sempre o que é que não foi feito ainda o que é que pode ser qual é a possibilidade agora nesse momento é sempre buscar esses caminhos dar uma de desbravador mesmo sempre costurando o peito moço sem respeito procurando paz já andei por vias tortas me bateram portas já vendei demais tenho maço de receios não durmo direito onde está meu lar se te encontrasse hoje ao menos essa noite eu chamaria pessoa querida no meio cinematográfico o professor de cinema e crítico José Carlos Avelar faleceu recentemente ele estava trabalhando como curador no Instituto Moreira Salles para onde deu uma entrevista falando sobre outro grande mestre o fotógrafo e diretor de cinema Thomas Farcas o Instituto Moreira Salles gentilmente nos cedeu essa entrevista que você vai ver na sequência e logo depois nós vamos exibir o documentário Thomas Farcas Brasileiro Givalta Elirma Júnior eu conheci o Thomas no Rio de Janeiro numa exibição que ele fez na auditória da Maison de France da primeira primeira série de filmes que ele produziu estava o Viramundo estava a Memória do Cangaço Nossa Escola de Samba e Subterrâneos de Futebol os quatro primeiros documentários produzidos por ele e nessa nessa sessão eu eu estava com a minha Laika no ombro e não nos conhecíamos mas ele veio na minha direção conversando você gosta de Laika você tem uma Laika era essa Laika que eu tinha e na conversa com ele eu disse assim comprei essa Laika usada mas eu ainda estou procurando uma lente de 35mm eu gostava muito de fotografar com a grande angular e não tinha encontrado ainda uma grande angular para a minha Laika então ele disse espera eu vou conseguir uma 35mm para você foi essa essa lente que eu recebi do Thomas e eu fico sempre com essa história pequena que eu já contei várias vezes aos meus amigos na memória porque eu tenho a sensação de que o trabalho do Thomas como fotógrafo e como produtor de cinema e como realizador de cinema tem muito a ver com a ideia de uma grande angular muito a ver com a ideia de uma lente que abre a visão dá um quadro mais amplo e um quadro de maior profundidade de foco o projeto que ele desenvolveu a partir de conversas com Geraldo Sarno de fazer uma cobertura do Nordeste de fazer uma cobertura da cultura popular nordestina e que deveria se desenvolver depois em outras áreas do Brasil tem muito a ver com a ideia de abrir a visão de colocar a visão mais ampla de abrir o modo de olhar o país isso está presente tanto nos filmes quanto na fotografia dele e por trás disso alguma coisa que ficou também desse primeiro encontro me parece bem característica do trabalho de Thomas Farkas na fotografia e no cinema Thomas falava sempre com voz baixa com um tom pausado quase que trazendo a conversa sempre para uma distância pequena nunca fazendo um discurso mas uma conversa muito delicada isso sempre ficou na minha memória como um gesto típico do fotógrafo ou seja está por trás da câmera discreto falando baixo movendo-se com muita delicadeza para descobrir o momento de filmar descobrir o momento de fazer a foto quando eu vejo as fotos do Thomas no detalhe de uma observação as fotos de Brasília as outras fotos que ele fez no cinema me chama sempre a atenção me vem sempre a memória o modo de falar o modo de gesticular o modo de conversar do Thomas e aquele olhar muito preciso de quem descobre no ombro de uma pessoa que ele não conhecia uma câmera que era a que ele usava e começa assim uma conversa não sobre os filmes que ele tinha acabado de apresentar na auditória mas sobre fotografia como se encontrasse um distante longínquo admirador de fotografia como ele sempre foi num nível muito mais desenvolvido do que o meu vendo os filmes quaisquer dos que ele tenha produzido o Viramundo o Memória do Cangaço o Subterrâneo do Futebol Nossa Escola de Samba ou mesmo os filmes que ele fez adiante sobre a torcida do Corinthians com o Hermeto os filmes dele pessoais não apenas que ele fotografou o tom de fala e a fineza do olhar a observação do olhar é aquela mesma que eu encontrei na primeira vez que eu vi num auditório depois de apresentar os filmes dele uma fala sussurrada quase uma observação bem cotidiana e de uma pessoa que faz do seu gesto fotográfico uma coisa em que o gesto menos aparece e mais aparece a questão fotografada em que o gesto muito simples muito delicado e muito atento revela o que ele estava vendo revela o olhar dele com uma com um calor pessoal e sempre falando assim quase que mais ou menos como eu estou falando agora com muita pausa com muita tranquilidade fazendo com que o olhar do espectador a atenção da pessoa que estivesse com ele ou o olhar do espectador para o filme dele fosse diretamente para a questão filmada para a questão fotografada por isso sempre que eu vejo um filme do Thomas produzido por ele ou realizado por ele ou sempre que eu passo os olhos pela fotografia do Thomas o que primeiro me vem à memória é esse primeiríssimo encontro em que eu estava com uma laica pendurada no ombro e ele olhando percebeu e começou uma conversa que resultou num presente que ele me deu e que me parece simbolizar todo o trabalho fotográfico dele uma grande angular uma maneira de ver um pouco mais amplo e um pouco mais em profundidade as coisas do Brasil E aí